Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e vamos ao vídeo. Meus amigos, a OSDD do Justin Sun perdeu a paridade com o dólar e já vai para o terceiro dia sem voltar para um dólar. Para quem não sabe, a Tron é um sistema operacional descentralizado baseado em blockchain e na criptomoeda TRX. Em meio ao crash do mercado de criptomoedas de segunda-feira, a stablecoin algorítmica OSDD da Tron, recentemente lançada, perdeu a sua indexação ao dólar, caindo para um mínimo de 97 centos, de acordo com dados do CoinMarketCap. Pelo menos até a gravação desse vídeo, o OSDD ainda não recuperou a sua indexação ao dólar, com seu preço pairando em torno de 98 centos. E de acordo com o fundador da Tron, Justin Sun, a desvinculação do OSDD aconteceu por causa de um grande número de vendedores a descoberto, visando o TRX, o token nativo da rede, na exchange de criptomoedas Binance. Ele acrescentou também que a Tron da Reserve prometeria até 2 bilhões para combater os vendedores a descoberto. O TRX caiu mais de 16% na segunda-feira, atingindo uma baixa de 2 meses de 58 centos, antes de se recuperar para o seu valor atual de 60 centos, uma queda de 5% no dia. A OSDD é uma stablecoin algorítmica, um tipo de criptomoeda atrelada a outro ativo, geralmente uma moeda fiduciária, como o dólar americano, usando algoritmos de contrato inteligente. Ao contrário de stablecoins como o Tether ou o SDC da Circle, o OSDD não foi inicialmente apoiado por nenhuma reserva, mantendo sua indexação ao dólar por meio de negociação de arbitragem entre o OSDD e o TRX, o token nativo da rede Tron. No entanto, depois que uma stablecoin algorítmica semelhante ao ST da Terra, que entrou em colapso no mês passado, eliminando 60 bilhões em riqueza de investidores em apenas uma semana, o OSDD mudou seu modelo operacional para incluir garantias na forma de Bitcoin, TRX, OSDD e reservas OSDC. A equipe por trás do OSDD também prometeu uma taxa de garantia mínima de 130%, que seria maior do que a taxa de garantia de 120% mantida pela stablecoin DAI da MakerDAO. Na segunda-feira, a Trondal Reserve anunciou uma série de medidas destinadas a proteger ainda mais a indústria geral de blockchain e o mercado de criptomoedas. Isso incluiu duas compras separadas de 100 milhões de USDC, seguidas por outra compra de 650 milhões de USDC, o que aumentou a oferta de USDC em Tron para um total de 2,5 bilhões. E agora, pessoal, aqui vai a minha opinião e escuta quem quer. Se você está usando a OSDD para conseguir renda fixa, caia fora agora. Pode ser que tudo isso seja recuperado? Pode! O que no universo das criptomoedas não é possível? Mas eu não pagaria para ver. Esse fundador aí da Tron, o Justin do Sol aí, copiou 9 e eu não disse 1 ou 2, eu disse 9 white papers na cara de pau mesmo e montou a Tron. E tem uma coisa, ele não mudou nada, foi literalmente Ctrl-C e Ctrl-V e daí a gente já está vendo o tipo de pessoa que está por trás do projeto. Então, não paga para ver não, meu querido, sai dessa. Muito obrigada por terem assistido e espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.